Bom, galerinha, eu tô aqui no começo Pra vocês se inscreverem no canal Clicando no botão de inscrever-se aí embaixo Porque é muito importante Então se inscreve no canal Pra vocês deixarem um like agora no vídeo Porque demorou demais pra fazer esse castelo Ele era muito grande Então eu conto com a avaliação de vocês aí embaixo Com o like E pra vocês deixarem temas aí embaixo também Demorou, galera? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei Daqui uma hora tem uns Pokémon XY e é nóis, demorou? Então é isso aí, um beijo pra vocês e fiquem com o vídeo Nossa, tô chegando no colégio Por que eu tenho que morar tão longe Nas profundejas de Minecraft? Olha, que lugar sinistro que eu moro Ninguém mora aqui perto Por isso que eu não tenho nenhum amiguinho Ah, meu Deus do céu Meu pai tem que morar nesse lugar feio Me dá mó medo Né, mãe? Oi, filho Oi, mãe Tô triste Você tá bem? Não Por que você tá triste? Que nenhum amiguinho meu quer vir aqui em casa É melhor você não trazer, não, né? Seu pai, digamos que tem um temperamento meio... Ah, lógico que não Eu moro pra convencer meu pai Ficava vendo Ô, pai Pai Ô, pai Ô, pai Ai, meu Deus, a peste chegou Nossa, pai Não precisa falar assim de mim, não Olha o jeito que você fala comigo Ai, pai Tá, o pai Meu amiguinho vem aqui em casa hoje, tá? Que? É, meu amiguinho Se vir algum humano aqui Eu vou prender na cela Nossa, pai Não é nenhum humano É o filho do Steve, pai Que? É, pai Ele amou legal Ele tem um homem Que ele me emprestou Nossa, pai Calma, calma, calma Ai O que eu falei Sobre isso? Ah, pai Mas olha onde nós moramos Não tem ninguém pra nem brincar Por que é o filho do Steve? Porque ele é mais legal que o mal, pai Ele é legal comigo Ele me deu um biscoito Ó, você tá encarregado dele, né? Você sabe já Ah Filho, então É, você não vai poder trazer ele aqui Ah Mãe Filho A mamãe deixaria Mas assim O seu pai Ai Seu pai não Ah, só porque Eu vou perguntar por que, meu pai Por que ele é tão chato comigo? Ai, não Calma, filho Ó, pai Por que ele é tão chato comigo, pai? Por que eu não posso fazer nada? Filho Eu vou dominar esse jogo Você não me atrapalhe Por que você vai dominar esse jogo, pai? Você já é mal conhecido É porque você já foi Excluído pelo seu próprio irmão Ah, pai É só um joguinho, pai Por isso tem que se importar tanto Joguinho? Você acha que eu tô preso aqui à toa? Ai, meu Deus Isso aí eu tenho que ficar preso com você Sem nenhum amigo? Sim Por que? Porque esse é o seu destino Ai, pai Calma, calma, calma Calma Eu vou isolar esse Não, não machuca ele Ah, me jora então Vamos ver se eu morro Eu sou filho do Herobrine Não, 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 não Ai, não, filho Oh, pai Mamãe tá chorando Ah, só porque você me pediu Nossa, esse moleque me irrita Ai, você tem que ver a sua cadeira Filho, sai daí, filho Eu sou o Herobrine Eu vou dominar esse joguinho Filho, sai daí O que você tá fazendo aí? Ah, eu sou o Herobrine Eu vou dominar Ai, tá Ih Ai, pai Tá bom Nossa Posso nem fingir que eu sou você Meu Deus do céu Nossa, mãe Se você não for tão fraco como você é Você pode herdar o trono de mim Ai, meu Deus do céu Tá Ai Nossa, eu vou no meu quarto Meu Deus do céu Eu não posso fazer nada Eu não posso chamar ninguém Posso falar Olha isso Olha isso, mãe A gente mora aqui, ó Tem um esqueleto aqui Por que a gente não pode ser normal? Você acha que a mamãe tá feliz assim, filho? A mamãe não tá feliz assim Olha aí Olha onde cheio do hermãe Meu Deus do céu, viu? Filho, eu vou deixar você aqui Eu vou lá com o seu pai um pouco, tá? Ah, tá bom Vai lá Tchau Nossa, filho É Você só importa que esse joguinho De dominar esse jogo Ah Ai, meu Deus do céu Mas agora meu pai vai ver Eu vou mostrar pra ele Que eu vou ser um Herobrine melhor que ele Fica vendo Olha Ô, pai Pai Você Destrou os humanos, entendeu? Pera, eu tô criando um monstro Nossa, pai Que isso? Nossa, é meu amiguinho novo É meu amiguinho novo Vou ficar girando igual ele Olha lá Uhul Esse é um Blaze Blaze Uhul Não deixa meu filho ter nenhum contato com o filho do Steve Se você ver o filho do Steve Destrua ele Não, não Não, pai Se ele for destruir o Steve Eu vou mostrar meus poderes pra ele Você nem tem poder Olha aqui Eu consegui me teletransportar agora Meu Deus Ah, com as minhas pérolas do fim Ah, pai Tu desceu agora O jogo inteiro é seu É lógico que o jogo inteiro é meu Não é à toa, né Que eu prendi aquelas pessoas lá Que pessoas? Ah, não Não te interessa? Não É naquela escala que você fala pra não entrar, pai? É, e se você entrar? Ah, é por isso que o pai do Steve sumiu, então? Foi você, pai Meu Deus Eu vou contar pro Steve Me solta Me solta, pai Eu vou contar Filho Eu vou Não, vou soltar Me solta Eu vou usar meu poder Eu vou usar meu poder Olha Ah, não Meu poder não funciona com meu pai Para, 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 para Ó, deixa eu explicar uma coisa Se você me prometer Que não vai contar pro filho do Steve Onde o Steve tá autossolto Ah, pai Você tem que prometer, filho Eu não tô aguentando mais as suas atitudes Por que nada? Tá bom, eu prometo Meu Deus do céu Você era bem melhor quando era mais novo O que que tá acontecendo com você? Ah, você era bem melhor no Minecraft Alpha também E eu não falo de você Ah, eu era tudo esquisito Ah, você não, ah, você não se achava tanto Agora você acha que é o dono desse jogo Ah Mas eu sou É o Notch, é o dono do joguinho Filho, não fala essas coisas perto do seu pai Você tá me irritando Ah, só porque eu tinha o Notch que fez o jogo todo E agora ele acha que o jogo é dele? Meu Deus, eu vou acabar explodindo essa casa Filho, filho, para, filho Você tá provocando, filho Ai, tá bom Meu Deus Nossa, pai, para eu explodir, pai Não, 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 para, para, por favor Por favor Ah, mãe, você não consegue controlar seu marido, não? Quem me controla é ele Ai Ah, então chega Ele que te controla Você obedece tudo que ele fala Sim Ai, meu Deus do céu Por que meu pai é assim? Vou chegar lá Vou chegar com meus poderes lá E aí, pai? Coelho com meus poderes Pai, me leva lá naquela sala Vai, eu prometo que não conto Tá, então Meu Deus Se bem que você não pode fazer muita coisa Por que não? Agora tem o poder? Que poder? Aqui Eu me teletransporto Então você teletransporta para eu ver Aqui Ah, pai Mas não vale com essa arminha aí, pai Ai, tá Você não consegue nem ganhar da minha arminha Meu Deus Ô, pai Mas por que você quer tanto dominar esse joguinho, pai? Por que você prende aquelas pessoas lá? Hã? Por que você prende aqueles caras lá naquela jaulha? Porque é óbvio Se eles conseguirem me encontrar aí um dia Deletar eu do jogo já era Ah, pai Mas por que você prende aqueles três lá? Vamos lá, pai Eu quero ver quem que é Vamos logo, então Ai, meu Deus do céu Eu achei que o pai do Estivinho está lá, né? Eu não posso fazer nada, contar Vai, mãe Mostra lá o caminho para ele Ai, meu Deus Por que eu? Ai, vem, filho Ai, você obedece o papai, né? Meu Deus Lógico Olha que duende sinistro, pai Acho que a coisa mais sinistro você tem em casa é esse duende aqui Nossa, pai Pronto, é aqui a sala Já que a minha mulher não consegue nem mostrar ela direito Mas... Ah Mas, pai Poxa, eles são o dono do jogo Por que eles não saem da jaulha? Claro Porque essa barreira aqui É encantada Eles não conseguem sair Ai, quem é esse careca, pai? É o tio Nod? Você disse tio? Não, pai Não, pai É tio Calma, calma Ai, calma, pai Mas ele não é seu irmão Então ele é meu tio Fica longe Nossa, pai Calma, calma, calma Calma, calma Não, calma, pai Calma Nossa E aquele outro cara que parece você ali, pai? Ele é o Steve Ele não parece comigo Nossa que parece, pai Ele só não tem esses olhos brancos E até o mal como você Ele nunca conseguiria fazer isso que eu tô fazendo agora Ficar na lava? Sim Sim Eu consigo ficar vendo, ó Ó Olha lá Nossa, pai Ô, pai Não, 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 não Ô, pai Ô, pai 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 Eu vou morrer, pai? Nossa, pai Para com isso, por favor E aquela outra menininha ali, pai? Quem que é? É outra idiota também Alex Ah, todo mundo é idiota aqui, então Não, eu sou legal Filho Tá, o que acontece se eu libertar eles aqui, pai? Não, você não aperta esse botão Meu Deus Por que não? Não aperta esse botão O que que vai acontecer? Primeiro de tudo Você vai ser obrigado a comer essa maçã Essa daqui Ah, pai Não, eu não sou obrigado Come, filho É sim Vai te dar poderes Não, é essa que eu te dei Ah, pai Come Ai, tudo eu tenho que comer Ai, que nojo Eu vou queimar a outra também Pronto, era só isso que você queria ver? É, mas eu quero falar com eles mais de perto, pai Tá, entra aí Não, meu Tem que abrir por aqui, ó Verdade, meu Deus Quase que eu quebrei o selo Nossa senhora O que te passou na minha cabeça agora? Ô, pai, você tá me batendo muito ruim na cabeça Tá, o que acontece então, pai? Você vai sumir do jogo se eu apertar isso aqui? Não, não Não aperta esse botão Ah, você vai mais sumir do jogo Tchau, pai Todas as mamareiras que você fez com tudo Eu disse pra você não despertar esse botão Entendeu? Nossa, pai O que é? O que é agora? O que eu faço, pai? Não me matei, não Ai, meu Deus Quase que eu morri Ah, pai Rapaz, você me chamou Você me chamou, pai Nossa Segurei, né Com a minha arminha Com a fruta dourada E você é o filho do Herobrine Você não poderia morrer Lógico que eu poderia Ah Mas, bom, galerinha Esse última prêmio foi do Herobrine O Herobrine era bravo, hein O cara Ah, lógico, né, gente Não tem como o Herobrine ser legalzinho, né Uou, uou, uou Né Por favor, respeito com o Herobrine Não tem também como o Herobrine Deixar o filho dele morrer Porque ele é tipo, é o Herobrine, mano O Herobrine do Júnior Então, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, sabe Deixa o like favorito Passa no canal do Sporting Pants E é nóis Beleza? É isso aí Um beijo pra vocês E é nóis